MÚSICA Primeiro glorificar o nome do senhor O senhor vai para minha esposa Que está hoje carregando a minha oficina noa Esse presente é para eles Uma vitória muito importante Estamos numa caminhada que é longa Uma vitória importantíssima para fora de casa E vamos para o próximo agora acontecerá Vamos ver o primeiro prêmio É o momento, né? A gente olhava o nível de concentração Tentei de se concentrar o máximo possível do adversário Consegui pegar o pênalti depois Logo em seguida o rebote também tudo é muito rápido A gente tem o fim que está pronto, né? Uma oportunidade Agarrei ela e agora vamos para a próxima MÚSICA 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 No levantamento do escanteio do Marlon A bola vem Desfiada No integral da área Queria agradecer a Deus Agradecer a equipe que está sempre comigo A Boiane É um momento muito feliz que eu vou guardar pra sempre na minha carreira E mais feliz pela vitória É o mais importante Rodolfo Rodolfo Do banco de reservas Pra marcar o dele MÚSICA 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 Temos posições de ganhar, não deu para ganhar, mas não perdemos. Tecnicamente, se a gente tiver organizado, nós ganhamos o jogo. Mas primeiro, vamos ter que duelar com os caras. Primeiro, a gente vai ter que pressionar esses caras, e quando tiver bola, vamos ter que jogar com eles. Então, atento a tudo isso. Muita vibração no campo ali. Quando não tiver bola, vamos ter que jogar com todos os caras. E as que, na hora de jogar com os caras em casa, e quando ainda tiver bola, vamos ter que jogar. Agora vamos ter que jogar com os caras. Muitos caras no campo ali. Lendo a nostalgia. Muitos caras no campo ali. Mas todos os caras no campo ali. Lendo a Hostos mas, um carro no campo ali. Se inscreva no canal Para buscar os três pontos, para pontuar, para voltar no protão de cima da tabela Deu papai de semana Hoje é dia, rapaziada Sinta isso É colocar empático Tudo que foi feito para semana, rapaziada Uma, uma, girou, vai, mais uma Agora, vem Toda a nossa A gente sabe o que é capaz Vamos embora É, 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 todo mundo atento, todo mundo ligado O trabalho lá em cima Lembra de sempre, deu oportunidade de finalizar Hoje vai ser o melhor, melhor colocado Faz o baixo, todo mundo se abraça, faz o bom A gente sabe o que é vitorioso Mentalizar a vitória o momento todo O tempo todo mentalizando a vitória Atitude, mano, sem atitude não vai, mano Atitude, atitude para tudo, mano Confiança, companheira, confiança, faça o melhor O companheiro do lado vai fazer o melhor para você também Vai lá, sai do céu, santificado, sem vossa forma Quem é nosso, vossa rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu A gente vê o que é o próximo O próximo rei de Jesus Que a Santa Maria de Deus Ocorre para nós,か Vamos todos! Música Outro Novo Horizontino 0 para o Miklano! O zagueiro do César Martins foi para a rede para esquentar o jogo pela verdade no primeiro tempo. Fez para ele, para minha esposa, para minha filha, para meus filhos, para meus filhos, meus familiares que estão naquela estágia. A gente tem certeza de que eles fizeram. Infelizmente ele que está aí, a curva é uma dúvida. Música E a mudada do integrador da área. Está para lá, certo? Travado bem. Neto de chuva. Lançamento para atrás do toque Rodolfo! Gol! 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 Muito feliz, né? Eu venho buscando no espaço. Graças a Deus por fazer uma boa partida, ajudar meus companheiros. Todos os jogadores também fizeram bem. Todos fizeram um bom trabalho. E ser coroado com os três pontos para a vitória é muito importante. Acho que o grupo todo está de parabéns. É importante somar três pontos fora de casa. Que a gente possa seguir trabalhando forte, focado em nosso objetivo. E coisas grandes vão acontecer com a gente, com tudo e para todos nós. Se 안돼. Tá? No. Eu meus companheiros.